O item número 1, redação final, projeto do deputado Helio Rush, dispõe sobre a utilização de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis provenientes de reciclagem. Projeto aprovado, agora será encaminhado para a sanção ou veto do governador. O item número 2, também redação final, esse é um projeto dos deputados Douglas Fabrício e Gilberto Martim, denomina de Rosina Migliorini Turini, o viaduto localizado na PR 445, em confluência com a via expressa no município de Londrina. Redação final também aprovada. Item número 3, redação final, projeto do deputado Péricles de Melo, declara de utilidade pública o Instituto Mundo Melhor, concede foro no município de Ponta Grossa, também aprovado. Item número 4, terceira discussão, projeto de autoria do deputado Toninho Vantcher, declara de utilidade pública a associação de moradores dos conjuntos Dom Barusso, Dom Luiz e Terra Nostra, no município de Curitiba, aprovado. Item número 5, segunda discussão, projeto do deputado Artagão Júnior, declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Jardim Alegre, com sede no município de Jardim Alegre e foro no município de Ivaiporã, projeto também aprovado. Item número 6, autoria do Poder Executivo, que cria o CONCEPIR, é a segunda discussão desse projeto, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, recebeu uma emenda do plenário e agora volta para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Item número 7, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Ademir Bier, declara de utilidade pública a Associação Betiaba, com sede e foro no município de Toledo, projeto aprovado. Item número 8, segunda discussão, autoria conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça, Ministério Público e maioria absoluta dos deputados. O projeto foi aprovado por 33 votos a 12 e uma emenda apresentada pelos deputados da oposição foi rejeitada. O item número 9, primeira discussão, projeto de autoria do deputado Pedro Lupion, proíbe a cobrança de valores adicionais e sobretaxas para matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de síndrome de Dow, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes. Projeto aprovado. O item número 10, primeira discussão, projeto de autoria do deputado Waldir Rossoni, concede o título de cidadão benemérito do Paraná, esportista, atleta de futebol, Alexandro de Souza, o Alex do Curitiba. Projeto aprovado. Projeto aprovado.